Salve, salve, galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Thalisson Santos e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta que muita gente me pergunta lá no meu Instagram, que é Thalisson, qual moeda que eu devo operar? Dólar ou real? Bom, hoje eu vou falar pra você qual moeda é melhor, vantagens e desvantagens, enfim, eu vou falar tudo pra vocês, tá? Então, galera, antes de eu iniciar o vídeo, eu vou pedir pra quem não me segue no meu Instagram, me segue lá, é Thalisson UnderlineTrader Eu passo muita dica lá, top de investimento, que eu não passo aqui no canal no YouTube Então, segue lá pra você ficar por dentro de tudo e, sem mais enrolações, bora pro vídeo que eu vou falar pra você o que compensa mais você operar em dólar ou real? Então, galera, bora lá! Muita gente me perguntou o que compensa mais você operar dólar ou real? Então, eu resolvi fazer um teste, né? Eu resolvi fazer um depósito, criei a minha conta em real na Neteller e criei a minha conta em real também na IkeOption Mas olha só o que aconteceu, vai passar um vídeo rapidinho aí, mostrando que eu fui tentar fazer um depósito de 9 mil reais aqui na IkeOption, certo? Aí, enquanto vai passando o vídeo, eu vou explicando Aí, eu fui fazer o depósito, galera, e eu percebi que deu erro Aí, beleza, fiz o depósito lá, deu erro, aí eu falei, não, acho que eu coloquei 90 mil Coloquei errado em vez de 9 mil Aí, eu tentei fazer o depósito novamente, deu erro de novo Aí, eu fui abrir a minha conta na Neteller e eu vi aqui, ó 9 mil 404 reais, sendo que eu só tenho 9 mil Falei, ué, de onde que saiu esse 404 reais aqui? Galera, existe uma taxa que você paga de 5%, dá quase 5%, quer ver? Deixa eu pegar aqui a calculadora, pra gente calcular isso daqui, ó Vamos lá, 9 mil Mais 5% Então, só de taxa, dava 450 reais, mas foi um pouquinho menos Se eu não me engano, é 4,5% Quer ver, ó, 9 mil 9 mil Mais 4,5% Olha lá, ó 405 reais Então, dá mais ou menos 4,5% de taxa Pra depósito E 4,5% de taxa pra saque Porque eu também fiz um saque Nessa mesma conta aqui, ó Em real Eu fiz o saque ontem, coloquei 50 reais Aí eu alavanquei aqui, fiz 76 reais mais ou menos Pedi o saque de 76 reais Só caiu 72 na minha conta Falei, pô, velho, tem taxa Tem 4,5% pra saque E 4,5% pra depósito Sendo que na conta, em dólar, não tem taxa nenhuma Da Neteller, pra Ikeop, você paga taxa nenhuma É taxa zero, tá? Então, pô, só aí já é a primeira desvantagem De você operar em real Tá bom? Eu sempre vou utilizar a Neteller Porque ela é a carteira eletrônica rápida Você faz depósito e saque aqui É questão de um dia útil Tá na sua conta já E depósito é instantâneo, tá? Então, galera Essa é a primeira desvantagem, cara Você paga taxa pra você sacar E taxa pra você depositar Então, só aí, pra mim, já não vale a pena, certo? A segunda desvantagem, galera De você operar em reais É que o real não valoriza O dólar valoriza Vamos supor Se você compra hoje aí Mil dólares Você pagou Quatro reais no dólar E vamos ver quanto que o dólar tá hoje aqui, ó Dólar hoje ponto com O dólar tava quatro reais Deu uma queda aqui Aí você comprou Mil dólares Então você vai pagar Três mil novecentos e cinquenta reais Beleza Se um dólar For pra quatro e quinze Por exemplo Aí você revende os seus dólares A quatro e quinze Deixa eu pegar aqui a calculadora Beleza Aí o dólar foi pra quatro e quinze Então mil Vezes Quatro vírgula quinze Então, ou seja Você comprou o dólar A três mil novecentos e cinquenta Você comprou o dólar A três mil novecentos e cinquenta E revendeu Por quatro mil Cento e cinquenta Claro que tem as taxas, né Que você paga pra transferir o dólar Mas você ganha Na valorização do dólar Também Entendeu? Agora real Real sempre vai custar um real, velho Real não existe Um real e pra um e vinte Agora existe Um dólar e pra quatro reais Um dólar e pra cinco reais Então você ganha na valorização do dólar Por isso compensa mais Se operar em dólar Do que em real Quer outro motivo? Bora lá Se você for usar a Neteller em real É muito difícil você achar alguém Que tem uma conta na Neteller em real Pra te vender o saldo em real Beleza? Então você vai ter que fazer o que? Você vai ter que comprar o saldo em dólar E cair na sua conta em real Mas quem faz isso É a própria Neteller Então, ou seja Desses nove mil reais que caiu aqui pra mim Eu comprei em dólar Se eu não me engano Dois mil e trezentos dólares Então a própria Neteller Converteu pra mim Em real E ela pagou Três e oitenta e seis Cara Ela me pagou Três e oitenta e seis Em cada dólar Sendo que eu paguei Quatro e trinta No dólar Que foi a casa de câmbio Eu comprei de casa de câmbio, né? Eu paguei quatro e trinta Então, ou seja Eu comprei Dez mil reais Em dólares E quando o cara Jogou pra minha conta E caiu na minha conta em reais Caiu menos de nove mil Menos de nove mil Ou seja Eu perdi quase mil reais Nessa brincadeira Ou seja Aliás Eu perdi mais de mil reais Nessa brincadeira aí De conversão Porque eu paguei quatro e trinta E a Neteller E a Neteller me pagou Três e oitenta e seis Na conversão Então, ou seja Eu paguei quatro e trinta E eles me pagaram Três e oitenta e seis Então, galera Se você tivesse a conta Em dólar Você ia comprar Dois mil e trezentos dólares E ia cair pra você Dois mil e trezentos dólares Você não ia perder nada Então, ou seja Você não perde Na conversão da Neteller Você operar em dólar Certo? Então, galera Só pra resumir aqui Tá bom? Não compensa Você operar Em real A galera me fez Várias perguntas aí Tá, ali Se operar em dólar Ou em real Qual que é melhor? Sem sombra de dúvidas, galera Operar em dólar É melhor Utiliza a moeda Dólar Tá? Não utiliza real Porque tem taxa Pra você sacar Só pra resumir, né? Tem taxa pra você sacar Tem taxa pra você depositar Da Ike Option Pra Neteller Tá? E da Neteller Pra Ike Option Que é o depósito Também tem taxa De quatro e meio por cento Então eu fui depositar Na minha conta da Ike Option Nove mil reais Até tomei um susto, cara Quatrocentos e quatro reais de taxa Tá doido, velho Quer dizer que se eu for fazer Nove mil reais Eu tenho que pagar Nove mil e quatrocentos Quatrocentos reais só de taxa Pra eu depositar Eu vou rasgar Quatrocentos reais assim Só por eu ter depositado Na corretora Sendo que em dólar Não tem isso Você pode depositar Dois mil dólares Na conta da Ike Option Que vai cair Dois mil dólares Não tem taxa Pra você fazer o depósito É galo chato É... Não tem taxa Pra você fazer Um depósito aqui, ó Em dólar E sacar também Não tem taxa Não tem taxa Pra você sacar Da Ike Option Pra Netele Beleza, pessoal? Então, velho Pra resumir Não vale a pena Você operar em reais Opera sempre Em dólar, tá? Mas beleza, tá? Se você me falou As vantagens aí De eu operar em dólar E as desvantagens De eu operar em real Então, como que eu faço Pra eu operar em dólar? Bom, galera Vai depender de vocês Eu não vou colocar Nesse vídeo aqui Porque vai ficar Muito longo Já tá dando aqui Quase dez minutos De vídeo aí, tá? E... Vai ficar muito longo Esse vídeo Então, se esse vídeo aqui Bater dois mil likes Eu vou trazer Outro vídeo pra você Eu criando uma conta Do zero Na Netele Em dólar E criando uma conta Do zero Na Ike Option Também Em dólar Beleza, galera? Então, se esse vídeo aqui Bater dois mil likes Eu vou ensinar vocês A trabalhar Na moeda dólar, tá? Então, galera É isso Eu vou finalizar o vídeo Por aqui É... Não operem reais, galera Quem tiver a conta em real Chama a Ike Option No chat lá Pede pra fechar Sua conta E fala que você Vai abrir outra conta Em dólar Porém, não dá pra você Utilizar o mesmo e-mail Beleza, galera? Você tem que usar Outro e-mail Porém, você pode abrir No mesmo CPF Porque você vai ter Fechado a sua outra conta Opera em dólar Mas... Dá muito like nesse vídeo Porque eu vou soltar Outro vídeo ensinando vocês A fazer uma conta Na Netele Em dólar E na Ike Option Em dólar também Tá? Mas se esse vídeo Que chegar a dois mil likes Pessoal, é isso que eu tinha Pra falar pra vocês, tá? Vou deixar esse vídeo por aqui Espero mesmo que você tenha gostado Me segue lá no meu Instagram Tá? Eu sou Underline Trader Deixa bastante like nesse vídeo E pessoal, deixa seu comentário Aqui abaixo no vídeo O que você achou Dá a sua opinião Fala se você conhece Outra forma melhor Que não vai pagar tanta taxa Assim Pra operar em reais Então deixa o comentário aí Que a gente lê Todos os comentários Então galera É isso Deixa o seu like Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau